A crise hídrica, ações imediatas em Campinas e região. Convidaria também a fazer parte dessa segunda mesa, o doutor Marco Antônio dos Santos, representante então da Sanasa. Obrigado, professor Zulfo. Deixa eu trazer aqui para poder fazer a apresentação melhor. Minha fala vai ser um tanto rápida. E como a professora Luciana já apresentou várias transparências que eu iria apresentar também, é tudo muito meio comum. Então, para ganhar tempo, eu vou pular algumas delas. E a gente vai conversando aqui e depois acho que é melhor a gente apressar na apresentação e ganhar tempo no debate, porque vem as perguntas e respostas e fica muito mais interessante. Então, eu só queria ler a escassez de água. A humanidade usa a água doce como se fosse um recurso infinito, mas não é. O desperdício, a poluição, o desmatamento, o mau uso, tudo combinado, contribui para que a disponibilidade de água venha diminuindo. Então, isso daqui é uma coisa que todo mundo já sabe. A distribuição de água doce no mundo já foi falada pela professora, então eu vou pular. Também, segundo a Unesco, já foi falado, e citado também que no Alto Tietê, 200 metros cúbicos por ano por pessoa. E no Imperacicaba, 400. Ou seja, a gente está com menos água do que no Oriente Médio, como já foi dito também aqui. Então, isso daqui, a macro metrópole paulista, ela é composta por 180 municípios, 30 milhões de habitantes, nove unidades de gerenciamento de recursos hídricos, quatro regiões metropolitanas, 75% do estado de São Paulo, 16% do nacional, e, olha que coisa interessante, 21% da área do estado de São Paulo, 0,6% da área do Brasil, e 28% do PIB nacional. Então, é uma área, de fato, muito importante. E o que a gente precisa de água até 2035? O Alto Tietê, mais 16 metros cúbicos por segundo, a baseia do PCJ, mais 18 metros cúbicos por segundo. E o total da macro metrópole, mais 60 metros cúbicos por segundo. Aí o professor Zulfo vai falar para a gente, onde que a gente vai achar essa água, né? É complicado. Então, é muita, a demanda de água é muito grande, se não tiver um gerenciamento, se tiver alguém controlando tudo isso, vai ser muito complicado. E uma coisa que eu gosto de deixar sempre registrado em todo evento que eu vou, é esse dado aqui. Foi feita uma simulação pela COBRAP, um estudo que foi feito, pedido pelo governo do estado de São Paulo, considerando a estrutura hidráulica que nós temos hoje, e a demanda de 2008, quais seriam os efeitos de uma escassez, de uma situação que ocorreu em 51 a 55. 51% das demandas na macro metrópole seriam atendidas. No município de Campinas, no momento mais crítico, somente 10% da população urbana seria atendida. Então, isso é um dado muito importante para vocês saberem, porque a crise que nós passamos em 2014, e que estamos passando hoje, ela é pior, é pior do que quando foi feito esse estudo aqui, que é de 53 a 55. E, mesmo assim, Campinas não sofreu com o desabastecimento. Então, isso, graças aos testes que tem na empresa, que a gente fez ampliação de planta de cloro, porque a água vem muito poluída, a gente tomou várias ações para que a população não sentisse. Para falar que não sentiu nada, em outubro, durante 10 dias do mês de outubro, a gente teve um problema aqui em Campinas. mas, considerando o estudo feito, somente 10% da população de Campinas ficaria com água. Então, é um dado importante. Isso aqui eu gosto de ressaltar e parabenizar os termos da empresa lá, que fizeram e trabalharam muito para que não houvesse problema de falta de água na cidade. Então, isso aqui é um gráfico que a gente expôs para vocês aí. E aqui é a bacia do rio Piracicaba. A região metropolitana de Campinas, ela está bem no centro. Olha que interessante. E ali a gente tem as represas do sistema Cantareira, que, no começo lá, tem otorgado 31 metros por segundo para a grande São Paulo. E aqui a gente tem a otorgada do sistema Cantareira. A vazão, que era de 31 metros por segundo, no dia 10 de março, estava 7,26. E a vazão, que seria, para o PCJ, 5 metros por segundo, hoje ainda está 0,45. Então, 450 litros por segundo. Claro que não precisa hoje, porque está chovendo, o rio está com bastante água. Inclusive, no final de semana próximo passado, a gente atingiu o maior nível, 51 metros por segundo. Quase inundou a nossa captação. Quer dizer, os dois lados é ruim, o pouco é ruim, muito também é. Quase inundou a nossa captação. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu manter o abastecimento. Então, aí tem as represas que compõem o sistema Cantareira, e que já foi falado também pela professora Luciana. Então, isso daqui é uma coisa interessante. Não está aparecendo o meu gráficozinho aqui. Bom, agora apareceu, mas não apareceu adequadamente. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante. Quando você pega ali, no verdinho, que é a nossa vazão de Jusante, e você pega a vazão natural, e a vazão que vem para o PCJ, a vazão natural é o azulzinho. E a vazão que vem para o PCJ é o vermelhinho. Se a gente observar friamente, o sistema Cantareira, ele não tem função para a gente aqui. Friamente falando, se não tivesse o sistema Cantareira, se não tivesse o sistema Cantareira, a vazão do rio Atibaia teria mais água do que com o sistema Cantareira. Então, é interessante porque a gente fez um estudo, inclusive a Ana fez esse estudo também, pegou 440 dias. Dos 440 dias, que foi estudado de janeiro de 2013 até semana passada, somente 50 dias foram necessários que nós solicitássemos água do sistema Cantareira. E a vazão natural, em relação à vazão de juzante para a gente, foi pouca coisa a diferença. Foi, tipo assim, estavam mandando para a gente 3,90, e a gente precisava de 4,20. Então, a diferença é muito pequena. Então, o sistema Cantareira, ele é utilizado exclusivamente, basicamente exclusivamente, para a região metropolitana do estado de São Paulo. Então, e aí a região nossa aqui, a gente fica sem ter um reservatório que o Cantareira, ele deveria ser um reservatório para nós também. Então, essa gestão do sistema é que ela tem que ser feita de forma a atender não só a região metropolitana do estado de São Paulo, mas como também a nossa região aqui. Porque, senão, a situação fica muito complicada. Então, para você terem uma ideia, olha como que ficou aqui, vou pular. O volume equivalente em 10 do 3, estava em 12,94, mas hoje já está em 15, que a gente já viu. E a vazão para o alto Tietê, hoje, está em 9, e para o PCJ continua 0,45. Então, isso daqui é só um exemplo do que é o volume morto. Porque, às vezes, a pessoa não conhece, mas aqui o volume útil 1 e 2, esquece, é volume útil simplesmente. Então, aqui tem o mínimo operacional do túnel. Mínimo operacional. O volume morto é tudo que está abaixo. Aí teve uma discussão sobre a qualidade da água do volume morto. Mas, se perceberem aqui, essa água que vem para cá já é descarga do fundo, que é a água que vem para o PCJ. Então, na verdade, esse trecho de água aqui, na verdade, para nós, é nosso volume útil, inclusive. E para saber se tem que colocar a bomba aqui para poder jogar para cima, para poder eles utilizarem. Aí, chegou a citar no volume morto 3. Vamos entrar no volume morto 3. Que, graças a Deus, agora começou a chover, deu uma aliviada, talvez não vá precisar de entrar no volume morto 3. Mas, olha o que é interessante. E a nossa região? A gente ia ter garantia de água para o volume morto 3? Algumas perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo e fazer para os órgãos gestores para eles responderem para nós. Como seria feita a captação? Quem quer pagar essa obra? Quem fará a obra? E quem vai operar esse volume? Então, isso daí é uma... São perguntas que, quando começou a falar em volume morto 3, a gente fez para o Estado e não obtivemos resposta. Então, ficou uma situação que ainda está dúvida, mas talvez, para agora, pelo menos, não vai precisar de usar. Então, algumas fotos também, que é bacana mostrar a foto. Janeiro de 2013, fevereiro de 2014 e julho de 2014. Olha que coisa. Aí, aqui, o sistema de bombeamento que a Sabessa colocou para poder captar água. Outra foto. Aí, o rio, como é que ele se comportou em fevereiro de 2014? Não tinha água. Eu quase não via passar água aqui no rio Atibaia. E aí, tem uma foto aqui que eu vou apressar para a gente ganhar tempo, que eu acho essa foto aqui muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem, mas isso daqui a gente chama de Veneza Paulista, né? Porque isso tudo aqui não é asfalto, não, viu, gente? Isso tudo aqui é a água do rio que foi desviado. Isso daqui é um condomínio que tem em Atibaia. Quando a gente fez o voo de helicóptero para poder conhecer o rio, como é que estava, essas coisas todas, aí a gente achou essa maravilha aqui. Eu não sei quantos conhecem, mas, olha aqui como é que é. Tem um caiaquezinho. Para você passear na rua, você tem que andar de caiaque. Então, é uma situação terrível. Terrível e está autorizado. Quer dizer, quem que toma conta disso? Quem que cuida disso? E a gente para baixo aqui fica sofrendo. Então, um condomínio de alto padrão. E olha que coisa, essa foto aqui eu achei demais, né? Para não falar. E aí a gente tem um plano de emergencial para poder, em caso de mais escassez hídrica, o que a gente vai fazer? Então, tem um esqueminha aqui. E acima da gente, Piracaya, Itatiba, Bonde dos Perdões, Jundia, Atibaia, Valinhos e irrigantes captam água do rio. Então, quando chega vazão muito baixa, aumenta a concentração de poluentes, a gente tem que sofrer para poder fazer o tratamento da água. E quais as principais consequências dessa baixa vazão nos rios? Primeiro, maior concentração de poluentes. A gente tem que ampliar o monitoramento dos patógenos. Proliferação de algas. Alteração organoléptica. Intensificar o monitoramento das cianobactérias, né? Porque tem toxina nos pontos de captação. Aumento de insumos para o tratamento de água. E atenção especial às condições sanitárias das redes públicas de distribuição quando dá intermitência do fornecimento. Porque quando tem intermitência, aí há contaminação. E detalhe, esse monitoramento que a gente faz aqui, a sanada sobe 80 quilômetros de rua acima. Porque não adianta eu fazer a minha captação e chegar lá e já está com o problema pronto. Já foi, né? Não dá tempo de a gente recuperar. Então, a gente vai 80 quilômetros acima para dar tempo de a gente tomar alguma ação caso seja necessário. Isso daqui é uma situação em que, caso haja necessidade, como é que a sanada vai trabalhar no plano emergencial. Quais serão os cenários? Então, a gente colocou algumas condições de abastecimento e dividimos em bandeira amarela, laranja e vermelha. Bandeira azul está normal, a amarela a gente é uma situação em que a gente vai revezar, dividir a cidade em dois blocos e 24 horas com água, 24 horas sem água. Na laranja em três blocos, 24 horas com água e 48 horas sem água. E a bandeira vermelha é o caos total, 24 horas com água e 72 horas sem água. Agora, aqui, se vocês repararem, eu coloquei, deixa eu voltar aqui, aqui, a gente colocou valores iguais a 3,50, 2,50, 3,50, 2 e 2,50. Só que não é frio assim, porque depende do consumo da cidade. Hoje, por exemplo, estou captando 2,5 metros por segundo e não está tendo racionamento. Por quê? Porque a demanda da cidade é 2,5 metros por segundo e eu tenho água no rio. Se eu precisasse captar 4, eu poderia captar 4, porque tem água no rio, tem condição de tratar, mas a cidade hoje não está consumindo, está chovendo, esfriou. Então, os números são referências, mas, na verdade, o que vai determinar se ocorrerá ou não algum tipo de racionamento ou rodízio vai ser a demanda da população, que também vale lembrar e tem que agradecer porque a população respondeu ao apelo e ela reduziu em torno de 20% o consumo. Então, o ano passado, nessa época aqui, a gente está captando em torno de 3,8 a 4 mil litros por segundo. Hoje, 2.500 litros por segundo. Então, mesmo com a bandeira vermelha ali, por exemplo, não estaria racionando porque a população não está consumindo isso. Então, é um conjunto entre a demanda e a condição do rio para a gente poder fazer qualquer tipo de racionamento. Outra preocupação importante da sanada é quanto ao abastecimento dos hospitais. Então, a gente fez um plano e os hospitais do 1 ou 12 têm rede própria. Então, por exemplo, a Unicamp, a Unicamp, o hospital da Unicamp não sentirá falta. Entre outros, a Casa de Saúde, Marugat, Mateodoro, todos esses daí. Agora, já os da coluna da direita, Cândido Ferreira, PUC, Centro Médico e esses outros, aí a gente terá que abastecer com caminhão-pipa. Então, nós fizemos uma reunião com os hospitais, pedimos a eles qual a capacidade de reservação que eles têm para, caso necessário, a gente possa fazer esse enfrentamento e não deixar nenhum desses hospitais desabastecidos. E aí, a gente tem um trabalho aqui muito importante que a gente se orgulha, embora ainda tenha muito a melhorar, a gente quer reduzir esse número, mas é o controle de perdas nosso. Então, se vocês observarem o gráfico, esse azulzinho aqui, esse trechinho azulzinho aqui, é a perda que a gente conseguiu economizar. Então, se a gente não tivesse feito o controle de perdas que a Sanada fez, você imagina que a nossa outorga já teria que ter sido renovada. A nossa outorga vence em 2018. Nós teríamos que ter antecipado essa outorga porque a gente já teria que estar captando mais do que é otorgado hoje, que é 4.100 litros por segundo. Então, o nosso controle de perda foi muito interessante e esse controle já faz 20 anos que a gente trabalha com ele, desde 1994. Então, como as perdas foram reduzidas, a economia obtida equivale a uma vazão produzida de 960 litros por segundo, que seria um volume correspondente a 4 meses de abastecimento. O volume de água economizada é o suficiente para abastecer uma população de 435 mil habitantes por um ano, que corresponde a 40% da população atual nossa aqui, de Campinas. E o que a gente fez para poder reduzir essas perdas? Quais foram as nossas ações? Então, nós fizemos substituição de redes de cimento amianto em ramagem de ferro galvanizado por PAD, que é polietileno de alta densidade. Então, olha aqui, 5% das redes substituídas com readequação de hidômetros até 2014. Já trocamos 214 quilômetros de rede. Ainda, 25% das redes de água, ou seja, quase 1.100 quilômetros, a gente ainda tem com ramagem de ferro galvanizado. E o objetivo nosso é trocar com recurso próprio, financiado ou a fundo perdido, em torno de 70 quilômetros por ano. E esses bairros já estão trocando, Jardim das Oliveiras, Carminha, Paulistano, tudo isso. E após a substituição desses 1.800 quilômetros que faltam aí, e a readequação dos hidrômetros, a gente espera que a nossa perda caia para 15%. Então, é uma meta ousada, é um valor alto, para trocar toda a rede, ordem de grandeza para vocês, para trocar toda a rede de cimento amianto, não estou falando de Campinas, só de cimento amianto, 500 milhões. Ordem de grandeza, 500 milhões. E essa nada, a gente já, a gente tem uma carta consulta lá no Ministério das Cidades para ver se a gente consegue esse dinheiro a fundo perdido do governo do federal. Então, a gente já solicitou esse dinheiro aí. E olha que interessante, aqui, nos locais em que nós trocamos as redes, então, a gente tem ali comportamento de rompimentos. Vocês podem observar que depois que trocou a rede, acabou o rompimento. Então, lá no vermelhinho é sem trocar, então, 2011, lá nesses bairros, a gente vê lá o número de rompimentos que teve, vocês podem observar aí. Aí, o verdinho é o período de obras, então, durante a obra, claro que teve rompimento de rede também, porque a própria obra induza isso, mas depois que nós acabamos de trocar a rede, acabou o rompimento. Esse material PAD é altíssima qualidade, ele é soldável, então, reduz a perda e muito. E olha que interessante, aqui, se vocês verem o mapinho aqui, esse, deixa eu achar aqui, esse cinzinho aqui é a região que nós trocamos, então, os verdinhos é rompimento de ramal, e os vermelhinhos é rompimento de rede, então, você vê tudo pipocadinho aí, parece que está com catapora até. Aí, quando a gente trocou a rede, olha que belezinha que fica, fora, continua com a catapora, mas o paciente que a gente tratou aqui sarou da catapora, não tem mais nada. Aí, um ou outro rompimento de ramal, porque o cara vai colocar um poste, o cara vai fazer um alicerce no muro, o cara vai fazer qualquer serviço, aí é provocado, mas não tem mais rompimento instantâneo. Então, isso é um trabalho bem legal. E aí, a coisa que fica mais, aí é lindo, aí é lindo, eu acho lindo isso aqui. Quando, a nossa perda era aqui, nesse bairro, especificamente aqui, Ouro Branco, era aqui, aí em 2010. Aí, quando a gente começou a obra, então, caiu para cá. Aí, a gente trocou a rede, a perda foi para cá. Aí, trocamos os hidromos. Olha onde é que está a perda nessa região que a gente trocou a rede. Em torno de 6%. Olha que coisa linda. Então, o trabalho de troca de rede é bacana por causa disso. Você consegue, e é tudo o que a turma fala. Tem água? Tem água, mas perde muito. Então, se a gente conseguir mudar um pouco o foco, ao invés de tentar buscar mais água, quem não é falar aqui, pô, quantos metros por segundo? A gente deixar de perder água, a gente consegue equilibrar esse sistema e fazer com que todo mundo tenha água com qualidade e quantidade suficiente. E aí, teve as ações do governo, a atuação junto à Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, a visita do prefeito Jonas. E aqui, é importante falar, a turma fala, mas você está puxando o saco. Não é. Você pode conversar, na região metropolitana de Campinas, o único prefeito que foi atrás, que foi na ANA, que foi no Daê, que foi atrás para que tivesse disponibilidade de água para a gente, foi o prefeito Jonas. Inclusive, falaram assim, inclusive os promotores fazem esse elogio e falam assim, que se tivesse mais prefeito atuado, talvez a situação estaria um pouco melhor. Mas, então, a gente tem que reconhecer. Aí a gente fez a obra de desastoreamento do rio, a gente implantou o sistema de cloração auxiliar. E por que isso? Porque, no momento crítico da crise, chegamos a aplicar 200 ppm de cloro. Então, você imagine que a média nossa, hoje, a gente está aplicando 8 ppm. Chegamos a aplicar 200. Então, olha a condição. E outro detalhe importante, em 2012, Sanada gastou 8 milhões com produtos químicos. Em 2013, gastamos 12. Em 2014, 24 milhões. Então, olha a qualidade e a deterioração do nosso manancial. Fizemos o estoque de produtos químicos, claro, por causa da situação. Fizemos um plano de racionamento que eu mostrei para vocês. O controle de perda, a gente reviu as metas. E a gente tem um plano de segurança da água. É um PSA também. Outro dia, eu estava conversando com o promotor. Ele falou, você tem um PSA na sala? Eu falei, tem sim. Vamos trocar ideia. Quando eu fui para trocar ideia com ele, o dele era pagamento de serviço ambiental, o meu era plano de segurança da água. Não trocamos ideia. Ficou cada um. Então, a sigla é complicada. A gente tem que dar cuidado com sigla. Então, o plano de segurança da água. Aí, ações de controle, a gente monitorou o rio Atibaia, a gente pagou um sobrevoo para o DAE identificar os pontos de lançamento clandestino. A gente fez gestão junto à Câmara Técnica e intensificou o programa de qualidade de água bruta. A gente fez a campanha de conscientização do uso racional da água e a gente aplicou a lei municipal de 2004 que para orientar quanto ao uso da água e caso necessário fosse a aplicação de multas. Aí está fazendo o plano municipal de recursos hídricos, o programa de recuperação de nascentes ciliares, a Campinas vai agora também fazer o pagamento por serviços ambientais e a regulamentação no âmbito municipal para a utilização da água de reuso. Aí a ampliação que hoje é de 70, a gente está tentando fazer 140 quilômetros por ano que é esse dinheiro que a gente está solicitando junto ao governo federal e convênio entre Sanasa e o Corpo de Bombeiros para a água de reuso. Ou seja, o bombeiro não mais utilizar a água tratada para poder fazer suas atividades operacionais, apagar incêndio e sim usar água de reuso. E a comercialização dessa própria água também de reuso. E a ampliação de água bruta. Então a gente contratou um estudo de viabilidade técnica para a gente achar reservatório em Campinas ou no município próximo para nós também termos a nossa reservação e aí sim ficar independente do sistema Cantareira porque, como a gente viu lá, ele não ajuda muita gente, mas contudo, se a gente tiver um reservatório próprio, aí a gente consegue ter essa independência e não mais ficar pedindo, às vezes ajoelhando e implorando para que eles abram um pouquinho para a gente lá com porta para poder virar água para nós aqui. E outra ação importante também que o tempo já está acabando é a ampliação dos reservatórios de água tratada. A gente tem 123 milhões de litros armazenados, capacidade instalada para armazenada. e a gente está ampliando, está colocando mais 23. Cinco reservatórios já estão licitados, um já começou a obra, quatro já assinou o contrato e 18 a gente vai fazer uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico para poder a gente ter esses reservatórios. E aí a gente quer fazer que essa é uma discussão que eu acho que nessa crise toda a gente tem que aprender com a crise. E essa é uma discussão que numa situação comum a gente não teria nunca. Que a gente utilizar a água nossa que a gente tem lá no sistema Capivari 2, que é tratamento de esgoto por membrana filtrante, a gente utilizar ela e pensar em fazer a recarga direta ou indireta dessa água. Então a gente contratou a cirra, a gente também tem uma parceria com a Unicamp e com o pessoal do professor Wilson Jardim que ajuda a gente no piloto de ozônio. Então isso aqui são formas gerais e quero agradecer o período aí e quero deixar quatro palavrinhas já que foi encerrado assim, mas quatro palavrinhas importantes. Eu acho que todo mundo que está aqui e todo mundo que trabalha com isso acho que tem isso no coração. Primeiro eu acho que é o amor. A gente ama o que a gente faz, acho que todo mundo que está aqui gosta disso, a gente tem prazer nisso, a gente tem paixão por isso e a gente se dedica por isso, mas não adianta a massa se a gente não trabalhar, então a gente trabalha bastante. Então o amor, o trabalho são coisas importantíssimas pra gente tocar esse assunto. A terceira palavra é humildade, porque às vezes a gente acha que eu caminho é esse e alguém mostra pra gente que caminho é outro. A gente tem que estar aqui e reconhecer que tem visão diferente, tem pontos diferentes e a gente está aqui pra aprender. Então a gente aceita as sugestões de todos vocês e estamos aqui pra caminhar junto. e a quarta palavra acho que é o sonho. Eu gosto daí por quê? Porque outro dia tem um filósofo que fala assim, a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é quando morre algo dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Então a gente não pode deixar morrer o sonho, a gente ter um país melhor pra gente, a gente ter um sistema de abastecimento, ter saneamento pra todo mundo e isso é o nosso sonho. O nosso sonho é trazer água com quantidade, qualidade e saúde pública pra toda a população, não só de Campinas, mas eu penso até no Brasil todo. Então quero agradecer a participação de vocês e compartilhar essas palavras com vocês porque se vocês estão aqui é porque de fato vocês têm essas palavras dentro do coração de vocês. Então muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto